Agora sempre Essa é a nossa menina Riquinha Valeu amigo Fala aí senhor Você tá aí com a gente Valeu Como é que o jogo? Vamos ver a palha Eu queria apesar, hein Vou te abraçar Estrada Pra você Vou até dar uma tarde Pode até mais Como é que o jogo está형 Como é que o jogo está Amém. Amém. Amém.